Mano, a conta do Nico tá em Google Entramos aqui na conta do inscrito, lembrando que o cupom Saulo dá 40% de bônus Lembrando sempre que você for depositar no csgo.net, deposita usando o cupom Saulo S-A-U-L-L-O, que você ganha 40% de bônus E vamos lá rapaziada Entrou 5.180 rublos na conta do aposentado aqui Nunca abriu caixa no csgo.net Mano, eu acho que eu vou confiar na caixa Saulo, tudo Ele é 4 caixas Saulo Dá exatamente o preço que a gente depositou na conta dele, exatamente Ai meu Deus Ah, veio uma Alp Headline, uma USP Monster 3.900 Quanto que a gente depositou? Depositamos 3.700 Ganhamos 3.900 Tivemos um profit aí de 200 rublos Ok, profitamos pelo menos Pelo menos veio umas skins legais, velho Essa USP não tá disponível pra pegar Não tem importância, a gente vem e pega o que pra ele? Pega uma K Phantom Disruptor, linda Alp Ateris Não tá disponível também a Alp Ateris No problem, a gente pega essa Glock maravilhosa Vamos pegar essa Alp Headline A Alp Headline não tá disponível Mas tem como a gente pegar essa Alp Containment Bridge Que é uma das mais lindas do jogo Não tá disponível Ai, a Desert tá Pegamos tudo, velho Chegaram algumas skins aqui já pra ele Chegou a Alp, inclusive Mano, eu acho que foi profitaço, velho Eu acho que foi profitaço Depositamos 50 dólares Vamos ver quantos dólares a gente conseguiu retirar Eu acho que tivemos um profit legalzinho Deixa eu ver aqui, ó Calculadora 180 mais 53 mais 24 Até o momento já pegamos 257 reais em dólar Ó, 50 dólares só essas Bem, ainda vai ter uma Eagle pra você aceitar Daqui a pouco você aceita, fechou? E agora a gente vai lá fazer o sorteiozinho de outra pessoa Pra abrir caixa aqui Bom, na conta do primeiro inscrito já profitamos Depositamos 50 dólares Ganhamos 50 E ainda profitamos essa Eagle aqui Que vale mais ou menos Deve vir essa daqui valendo 5 dólares É, tá show, tá show É, tá bom Agora vamos pra conta de outro inscrito Outro inscrito Draw Winners Foi Boa sorte a todos, velho CSGO CHZ Deixa eu ver se eu tenho dinheiro aqui no CSGO.net Pra abrir umas caixinhas da minha conta também, velho Opa, vamos abrir tudo de caixa de faca E seja o que Deus quiser Lembrando, rapaziada Sempre que você for depositar no CSGO.net Deposita usando o cupom SAULLO S-A-U-L-L-O Que ele te dá 40% de bônus no depósito Ah, e tá rolando sorteio mensal do mês de junho Pra quem quiser participar aí É só depositar no CSGO.net Mandar print no formulário que tá na descrição Tá valendo uma baioneta autotrônica StatTrek, velho Muito top Mano, falenzeira POU Ok Falenzeira POU Tá, né, falenzeira Esse já foi melhor Agora POUDZERA Nossa, tá bom E mano, vamos abrir 4 caixas de faca Uma por vez Uma por vez, vai Primeira Vamos ver o que que veio, velho 4 caixas de faca Primeira veio Essa falcon me persegue, velho Essa falcon me persegue Segunda Butterfly Damascus Linda, 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 linda 502 É isso, clã É isso, é isso, é isso Uhul Chama Chama no rei do profite Terceira Vamos ver o que mais que vem Fica na flip Fica na flip Ok 135, tá E mais uma Ai, meu Deus do céu Essa Butterfly É muito Nossa Eu preferia que fosse pra Gucci Pra Gucci não, pra Bowie Mas a Gucci é boa, tá 170 Uhul Mano, se a gente vender Essa faca aqui E essa daqui A gente consegue abrir Duas caixas de faca Porque se tiver uma faca ruim A gente vende, abre mais um Então vai, mais uma caixinha de faca Vai Mais uma caixinha de faca Vai Eu já vi uma Case Hardened, né Bowie Ultraviolet Vendi já 126 dólares Vamos mais uma Para, 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 para Dá pra abrir mais uma ainda Vai Opa Opa Melhor, melhor do que essa 240 Ok, ok, ok Então, mano, começamos com 700 Saindo com 900 Tá ok Vamos solicitar essa Butterfly A Butterfly não está disponível A gente solicita qual, clã? Fala aí Butterfly Talon Ou M9 Faz o seguinte Quem vai decidir Nem eu, nem vocês, nem ninguém É a roleta, velho Well decided 1, 2, 3 E Foi M9 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 Ok, ok, ok Vamos pegar essa M9 Para nós Vamos solicitar aqui, ó Padrão, padrão Essa Gucci Não está disponível também Tem como a gente solicitar Todas essas outras Mas eu acho que eu prefiro jogar ela No aprimoramento Sendo bem sincero E a Estileto A Estileto está disponível Sendo bem sincero Eu não quero esse estileto não, velho Ah, tem uma Nômade aqui? Tem uma Nômade Case Harden, né, de aqui? Ah, vamos pegar ela Para ver qual que é da fita Aí, conseguimos pegar então 500 mais 155 Mais 240 Essa estileta eu vou devolver Para brincar mais com ela A Nômade Se tiver bastante azul Eu aceito E a M9 Se tiver bonitinha também Se tiver legal Eu aceito Se não, eu devolvo tudo Para a gente tentar ganhar Uns bagulho top Aqui no csgo.net Porque o bagulho é louco O processo é lento Chegou a M9 Ela veio Nova de fábrica Phase 3 Vamos inspecionar ela no jogo Mas acredito eu Se ela não vier com float Muito bom Eu devolvo e solicito de novo Aí, Salão Para que você devolve E solicita de novo? Porque eu gosto das Phase 2 Ou Phase 4 Então Se vier A 2 Ou A 4 Save Ela não está feia Float 0.009 Ela está bonitinha Ela está bonitinha Não está feia Não Vocês acham que eu devo devolver E tentar pegar a Phase 2? No pior dos casos Vai mandar essa M9 de volta Para a gente A gente pega ela Né? É, eu acho que é isso Que eu vou fazer Eu vou devolver ela E depois eu solicito ela de novo Essa está longa Olha Essa estileta Quer dizer Ainda veio stat track Stat track na estileta Vamos ver Vale 300 dólares Ou seja 600 mais 300 Já deu 900 e pouco É bonita Pior que é bonita Para caralho Pior que é bonita Para caralho Não é pouco bonita não Mas eu acho que dá Para a gente pegar Uma coisa melhor lá Vamos devolver também E agora está aqui A Nômade Ela veio vitrana de guerra Vale 180 dólares Fé que ela é Blue Jam Não O que vai acontecer Quer dizer galera Essas skins todas Voltam para o site E é como se eu não Tivesse solicitado Entendeu? Elas voltam para o site E ficam disponíveis Novamente aqui para mim Aí eu posso fazer Aprimoramento Ou eu posso Retirar elas de novo E aí se elas vierem Melhor Eu aceito Se elas vierem pior Eu devolvo Solicito de novo Devolvo Solicito de novo E assim por diante Conseguimos ganhar Aqui manos Mais ou menos Mil e poucos dólares Mil e poucos dólares Foi bom para caramba Mas agora Vamos lá na conta Do inscrito Que acabou de ganhar O sorteio Vamos ver se a gente Consegue alguma coisa De bom Tomara que sim Maravilha Estamos aqui na conta Do CHZ já Vamos depositar Vamos depositar Usando o cupom Saulo É claro 50 dólares E vamos ver O que esses 50 dólares Viram Tá galera 70 Mano Eu vou fazer a mesma Estratégia ali Da conta do outro menino Ficou faltando 4 centavos Tá vamos abrir 3 E seja o que Deus quiser Ó o mano Ganhou umas imóveis Com 3% De aprimoramento Ah não fode Velho 14 Vamos vender essa E abrir mais uma Pou Puta merda Velho Não calma Calma aí CHZ Eu não vou deixar isso Acontecer Eu vou depositar Se der merda Aqui eu deposito Para ser mais Mais 50 dólares Não Isso aqui foi ridículo Vamos lá Mais Mais 50 dólares Mais 50 dólares Para o CHZ E velho Se der ruim de novo É porque você é o cara Mais azarado do universo Velho Ó já entrou 70 aqui 4 caixas saldo O que vier a gente pega Velho Pelo amor de Deus Vem skin roll É vermelha pelo menos Fala dela 83 dólares Ok Depositamos 50 Ganhamos 83 É aqui a primeira vez A gente ripou pra caralho Mas tá bom Vamos pegar já que essa Alp A Alp não tá disponível A gente pega o que? Pera aí Vamos tentar pegar essa Alp Antes de qualquer coisa Não tá dando também Ok Então vamos transformar Essa Alp Containment Bridge Que é muito legal E essa Alp Essa Alp Quer dizer Em uma Alp A gente transforma ela Em uma Alp Neon Rider Que é linda 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 Vamos solicitar Ih Essa Alp Aqui vai vir Velho Essa Alp Aqui vai vir A Glock Não vai vir Velho 12 dólares Ó 15% Vem faquinha pro inscrito Vem Ah mano De novo Na bita Velho 15% Dava bom Merda Tá bom Velho Pelo menos o inscrito Ganhou uma Alp Duas Alps E uma Alp Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Parabéns CHZ Agora Vamos voltar aqui Na minha conta Que as skins voltaram Vamos tentar jogar Essa Nômade Em alguma case rara De melhor Se bem que o aprimoramento Hoje só tá me taxando Eu não sei que eu tô querendo Cheirar nessa porra Desse aprimoramento Mas tá bom Vai 33% Ah não Velho Aprimoramento Hoje só tá Tá 50% Ganhamos Ganhamos a talonzinha Que eu tava querendo Tava querendo essa talon Chegou a talon Bem desgastada Mano Pelo amor de Deus Vem bludindo essa merda Pelo amor de Deus Tá bom Tá bom Tecla Tchau Tchau